Música Hoje, é o grande duelo entre os dois. Eu acho que a rivalidade remonte ainda mais longe. É uma rivalidade que começou em 2006-2007 com a eleição de Andra Tzueln à mair de Tana. E, assim, o paisagem não mudou. São dois poids lourdes da política malgache. E, assim, o paisagem não mudou.